Olá mundo Cheguei com o vídeo mais esperado por ti Que eu sei que tu tava implorando Quase dando na minha cara Margarito Margarito pelo apê Aqui pra ti, vou gravar hoje com muito amor e carinho Mostrando tudo pra ti da minha nova residência Meu novo lar aqui em São Paulo E vou compartilhar tudo contigo, tá? Já aproveita pra você se inscrever no canal Se você chegou agora, tá me vendo pela primeira vez Seja muito bem-vindo, bem-vinda Se inscreve logo pra você não perder nenhum conteúdo que rolar daqui pra frente Muitos e muitos vídeos Afinal de contas, eu tô em São Paulo E o que Mar tem aqui é vídeo pra gente fazer Então tu que me aguente aqui E aproveita também pra me seguir lá no Instagram Arroba Jéssica Sonsis, tá? E ó, antes que eu esqueça, deixa o meu gostei já no início do vídeo Que eu vou te mostrar toda a minha home Home é casa em inglês, né? Vou te mostrar a minha home Chega lá na hora home e não tem nada de casa Mas eu acho que é casa Enfim, vou te mostrar a minha casa aqui em São Paulo E eu espero que vocês gostem Foi o lugar que eu bati o olho pela primeira vez E já me veio uma sensação gostosa Uma sensação de lar, de casa Eu me sinto bem aqui, então eu espero que vocês gostem Eu vou mostrar tudo, tá? E antes da gente partir para o tour do AP Eu quero aproveitar pra deixar aqui o meu muito obrigada A todos vocês que estão sempre aqui comigo Participam de todas as fases da minha vida E essa não poderia ser diferente Eu incluo vocês sempre, sempre na minha vida E eu fico imensamente feliz de poder ter vocês aqui comigo Todos esses anos eu criei meu canal em 2012 E desde lá a gente vem construindo uma relação tão gostosa Que me deixa muito, muito feliz e realizada, tá? Então muito obrigada Vou tu estar aqui, vou tu me aguentar Gritando no teu ouvido Vocês contribuíram muito pra eu estar aqui hoje E eu sou eternamente grata Por vocês sempre, sempre estarem aqui comigo me apoiando Me incentivando a correr atrás das minhas coisas E eu quero sempre estar aqui do outro lado Pra fazer o mesmo por ti Sempre que tu estiver triste, desanimado com alguma coisa Eu quero estar aqui pra tirar pelo menos Um pequeno sorriso desse teu rosto E te lembrar que eu vou estar sempre aqui do outro lado contigo Então eu só queria deixar registrada pro meu Muito obrigada A todo mundo que sempre torceu pela minha felicidade Vocês podem ter certeza que é recíproco Recíproco? Eu não sei falar essa palavra Recíproco Da mesma forma que vocês torcem por mim Pela minha felicidade Eu torço por vocês Pelo bem estar de vocês Pela felicidade de vocês E que dê tudo certo na vida de vocês, tá bom? E é isso, chega de blá 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 Porque eu já falei demais Tu provavelmente já quer dar na minha cara Que eu sei Mas eu tinha que deixar aqui o meu Muito obrigada a vocês Vamo pro tu, vamo Meu amigo vai me ajudar a filmar Porque fica melhor Vou mostrar pra vocês E aí eu tô só esperando ele chegar agora Pra gente começar Beleza? Chegou o brisfeio Mano, você não vai acreditar que aconteceu Só acontece comigo essas coisas Lá vem, lá vem Mentira Sério, ó Errei meu cotovelo Eu errei tudo Desculpa, tá rindo Rindo da desgraça dos outros É sério É sério Eu tive que sair do Uber Tchum Pessoal pra ver em volta Nos curiosos Eu vi um táxi passando Eu falei Uber Cancela a viagem aí Eu vou pegar o táxi Deixa eu ver, mano Aqui, ó Doou meu cotovelo O carro veio Mano, do... Bateu na porta que eu tava Não pegou nem o cara Pegou eu Só que não foi a batida Tipo, ah, meu Deus Que batida Se não, eu tinha ido pro hospital Só deu uma raladinha E aí, moleque Como é que tá as coisas? Já mostrou pra galera? Tá tudo bem com o Átila Tá ele só se acidentou Estou morto, mas passo bem Tá tudo bem, tá com ele A gente já fez uma lavagem aí Cerebral É, ela já colocou gesso Uma lavagem cerebral Tá, não que interesse Eu vou mostrar pra vocês agora Átila tá aí Tu tá onde? Tu tá na entrada? Tu tá cega? Não tá vendo não, mulher Tô aqui na sua frente A nova lora do Chan É linda Bora ficar loira Bora, os dois Bora ficar loira Bom, entrada aí do AP Aí temos a visão de Automaticamente Ai, vamos falar automaticamente Isso negócio tá automaticamente Bom, entrando, adentrando aqui no AP Temos a visão geral de Aqui, o primeiro ambiente Que é a sala de jantar Ali atrás tem a sala de estar E aqui, vindo pro lado direito A gente já se depara com a minha cozinha Ó, tem receitas aqui, ó Tem nem panela Mas o fogão tá aqui Nome de Jesus inverno Vai sair muita receita pra vocês Né? Pera, é ver Tá, eu vou mostrar os detalhes pra vocês Mas a gente já tô mostrando por cima Assim, que acho que fica melhor Aí aqui, a entrada Aqui é saída Não, aqui não é saída Aqui é... Como é o nome disso? Cadeira, mano Não, é o... Escritório, mesa O meu escritório O meu escritório aqui Apresento pra vocês, tá? Muito bem, maravilhoso Vindo pra cá, saindo do escritório A gente tem esse detalhe muito importante Que é essa TV de plasma É de CD LCD, plasma ou LED Tchararana Mas, olha o que acontece Pera Tecnologia quântica Gente, dá pra eu assistir Tanto aqui Da primeira parte do apartamento Quanto da segunda que é pra lá Ai, tô mostrando spoiler Aqui Tcharam Aí eu assisto do quarto E assisto daqui comendo Ou da sala Ou aqui no meu canto Ah, entendi Ah, esquece mais Vamos aqui pra cozinha agora Temos aqui geladeira Tudo que eu tô mostrando pra vocês Veio no apartamento, tá? Já aluguei ele Sim, é alugado Porque eu sei que muita gente vai perguntar Se tu comprou, não Não comprei Mas em breve eu vou comprar Em nome de Jesus Mas esse daqui eu já aluguei com tudo Tá aqui que vocês estão vendo Menos comigo Eu cheguei no posto Geladeira, o que que tem? Temos gelo? Temos Temos gelo? O que que temos aqui embaixo? Nossa Temos alguma coisa quebrada Tô destruindo já Olha o que temos aqui Gente, só cachaça Eu trouxe docinhos Eu fiz docinhos pra ela Sei nem o que é isso Mas ele fez É Nutella Beleza Beleza Aí aqui a gente tem Todo esse planejado Esse trilho de luz Que eu achei maravilhoso Em cima Aquelas são Você pode direcionar elas Pra o quanto que você quer E aqui tem armários Obviamente Eu nunca vou colocar nada Na em cima Porque É o simples fato De eu não alcançar Então vai ficar assim Desse jeito E aqui temos Como é o nome desse negócio? Isso aí? Isso é pra colocar vinho Adega Acho que é adega, né? Ela ficou ofendida Que você não sabia o nome dela Olha Tá vendo? E aqui temos Essa linda maravilhosa bancada Onde eu vou cortar Os meus alimentos O meu legume Em verduras Eu já deixei aqui Uma garrafa Gente, eu esqueço o nome das coisas Que pelo amor de Deus Aqui tem um copo Que o Atila deixou aqui Ele não lava Uma esponja Que eu comprei Pra cá E detergente IP Uhul Me patrocina Aqui tem lixo, né? É? É aqui, gente Vem esse fogão aqui De imbução Eu acho muito chique Eu sei usar Eu não sei Não sei nem como é que se liga Esse negócio Tenho medo de me queimar Tem Mas a gente vai aprender A usar esse negócio Aí vindo pra cá Tem o filtro Aqui tem a coifa Gente, coifa maravilhosa Era uma das minhas vontades Aludar o imóvel Que tiver esse coifa E aí essa aqui tem E aqui em cima Vem o micro-ondas Bem maravilhoso, ó Mas aí eu fico me perguntando Como é que tu digita aqui Se aqui que tu dá início E ele cobre Não sei Eu acho que tem que digitar Fechar e dar início Obrigada Aqui embaixo Vou mostrar pra vocês Tem um monte de armário Ó, que não tem nada Quase quebrando as coisas Aqui também tem Os talheres Médicos Os talheres E não tem os talheres E daqui tem esse forno Dá pra fazer altas lasanhas Sei usar Não sei usar É muito chique Esse negócio assim Aí essa parte aqui da cozinha Olha Temos essa linda passadeira Aqui, ó Que vai até Aqui A entrada do apartamento Essa parte Que também tem uma Desilha muito bonita Aqui, ó Do lado do fogão Tem uma coisa assim É, eu vi se admirando Selva, né? É, um negócio meio assim Arborizado Uma rapaz Tá, e vindo pra cá A gente tem aqui a mesa Com porta por quatro cadeiras E temos essa bancada aqui Que eu não mostrei pra vocês, né? Vou mostrar A bancada aqui Tem armários aqui E tem um saco de lixo A única coisa que eu tenho É aquele lixo Aí aqui eu já mostrei pra vocês A mesa De jantar Onde eu faço as minhas refeições Aqui tem esses dois lustres Eu não acendo, na verdade Porque a energia tá muito cara E eu só acendi pra mostrar pra vocês Mas eu já vou apagar E a TV que eu mostrei pra vocês Lá no painel Lá da frente, ó Vai vindo pra cá Vamos lá Essa aqui é a parte da sala Sala de estar Tem um sofá maravilhoso Dá pra gente sentar E sentar E sentar Tô pensando Aqui tem essa poltrona Que eu acho muito, muito bonita Esses móveis também já vieram O apartamento Aqui tem uma central Gente, o frio que tá fazendo 14 graus aqui em São Paulo Tá difícil eu ligar essa central Uma mesa de apoio E tem uma barrigu Tadã Uau Uau Aqui, vocês imaginam o que que tem aqui? Eu sei Acho que vocês imaginam É um lugar bem escondido É o meu quarto A Atila vai dormir aqui Em pé Aqui é um tanque Pra lavar minhas calçolas Aqui embaixo tem nada Mas dá pra guardar produto Mantimento de Produto de limpeza Nessa parte que a Atila falou Dá pra gente organizar Passoura Passoura, arroz Aí aqui desse outro lado Tem a minha digníssima máquina De lavar Isso aqui tá novinha Aí tu me pergunta Mano, tu sabe usar isso? Eu não sei Mas a gente vai aprender Dá pra me esconder lá dentro Aí vocês devem estar Com a mesma dúvida Que eu tava Quando eu vi as fotos Do imóvel Que é Como é que eu vou assistir TV Da aqui do sofá Se a TV tá ali grudada Ó Presta atenção Foca aqui Essa TV Ela tem aquele Equipamento Eu não sei o nome Que automaticamente Que automaticamente? Ai eu vou falar automaticamente Eles saem daqui ó Calma Não pode quebrar O meu negócio do zoo Pô Aí o que que eu faço? Eu viro pra lá Que o sofá Se eu estiver no sofá Querendo assistir TV Uhul Tô assistindo Ingrid at Freaks Ai eu quero assistir Daí Da mesa Quando eu tô trabalhando Aí eu Meu Deus Aí viram Esse Robocop Daí Parece o Robocop E aí eu viro E já vou pra cá E aí eu assisto Daí Entendentes? Aí Ué Ó Entendeu? E aí eu sento aqui Eu assisto meu Robocop Daí Quando eu tô aqui Entendentes? Vou falar aí Quando eu tô aqui Essa aqui é a minha mesa A cadeira já Tá vendo No apartamento Tem uns uma longa A mesa Que eu preciso Colocar minhas coisas aqui Aí eu vindo pra cá Tem uns Tô rica, mano Nossa senhora Gente, preste atenção Muito chique essa parte Ó Foca aqui, Ati Olha o que eu vou fazer Ó Eu sempre quis ter um armário Assim, desse jeito Tão chique Aí pra empurrar de novo Eu faço assim A pomba da paz Fica como? Explodindo no meu peito Aí aqui em cima Temos esse Vrido É vrido, né? Prateleira Prateleira, muito obrigada Aqui, ó Pra colocar O que eu vou colocar aqui Eu? Deitado assim, ó É que dá, né? Eu não sei se o vidro aguenta É, que é a mesma coisa, ó Do mesmo jeito Gostei esse espaço aqui Eu gostei muito desse apartamento Porque tem muito O meu planejado aqui Pra eu guardar Escolher minha bagunça E tudo mais Aí vindo e saindo daqui Dessa região A gente vai pra segunda parte Do AP É o quê? O banheiro Importante termos banheiro Nessa vida Dei aqui meu banheiro Deixa eu explicar pra vocês Ah, eu tô cansando Tô pegante Aqui, nesse apartamento É separada A parte da pia E do vaso sanitário Que fica lá pra dentro Com o box do chuveiro Então nessa parte aqui A gente tem primeiro A pia pra, enfim Escovar dente Lavar rosto Fazer tudo E tem armário aqui embaixo também Eu gostei muito dessa parte Não sei lá Esse azul com branco Gostei Aí vindo pra cá A gente tem a porta Que dá acesso ao vaso sanitário Muito belo Já tem um rolo de papéis E aí essa parte aqui, ó Logo quando a gente entra Já vem esse imóvel planejado Com esses espelhos E aí essas prateleiras Que dá pra guardar Shampoo, creme Meus produtos Tudo aqui Eu vou guardar Daqui tem essa parte Pra você pendurar O que que você pendura aqui? Toalha? Toalha Toalha Aí aqui vindo pra cá Temos o box Box de vidro Aí é bom pra chorar no banho Conta uma música triste aí, Atchon Falão de acabo Andou na prancha Cuidado do tomara Não vai te pegar O meu drama Tá Aí vindo pra cá Pra dentro Boxes E aqui temos o balancinho Você chama o balancinho aqui? O que que você chama aqui? Chama de janela De janela Lá em Macapá A gente chama balancinho Eu vou abrir o balancinho Tcharam Temos ar em adentrando Esse apartamento Com esse balancinho Eu fechei Porque tem muito barulho Do lado de fora Pra poder a gente conseguir gravar Fica melhor Com ele fechado Aqui eu coloquei já shampoo Condicionador Porque eu sou uma pessoa Que lava os cabelos Então Aqui temos o sabonete Pra lavar nossas chimbicas E é isso A nossa não Só a sua A minha deixa Aí aqui tem água quente Água fria E lá em cima Eu acho que é o registro Mas não mexer não Mexer só aqui embaixo mesmo Porque você não alcança Meu Deus Olha o que que você fez Tu peidou é Aí vamos agora Adentrar o quarto Como é quarto em inglês? Home é? Não, é casa Quarta é room Room? Hoje é o room Room Aqui gente Deixa eu virar a TV aqui Pra mostrar pra vocês Não pode virar Calma Tá Com o robocop ativado Lá dentro Desativo o robocop Pronto Desativei o robocop Aí eu vou virar Para o outro lado Porque ela se quer ver Lá no quarto agora Só pra vocês Se localizarem Aqui dentro Aqui A gente sai do banheiro E aí a gente vem pro quarto O quarto tem porta Não tem É tipo Aperta assim Entendeu? E aí vindo pra cá Eu busco uma linda De uma bela De uma cama Onde eu Vejo altas Pombas da paz Aqui Aqui temos Uma mesa Cabeceira Tem desse lado E tem ali Do outro lado Também E essa fita de LED Que eu acho Muito bonita Deixa eu mostrar pra vocês Dá uma diferença Na iluminação Top Aí aqui Tem esse painel Já veio Planejado Já no apartamento E já veio Também Essa cabeceira Na minha cama A cama também Já veio E um detalhe Da cama É que ela tem Esses armários Aqui ó Pra guardar Mais bagunça Minhas bagunças Eu vou ter tudo Vez aqui Num apartamento Aí vem esse papel De parede aqui Ó Eu acho muito Muito bonito Como se fosse uma colmeia Da de abelha Eu tô cansada Eu cansei E é isso aí gente Eu vou embora Eu vou deixar ela descansar E aqui em cima Tem a central de ar Em cada mesa de apoio Tem esse abajur Muito bonito Com esse detalhe Encobre aqui ó Que eu acho Muito sensual Tá E vindo pra cá A gente começa Um armário Gente Um tanto de armário Tudo que vocês estão vendo Aqui é armário Tem muito armário Aqui pra guardar as coisas Tem o painel Aqui da TV Que eu mostrei pra vocês Que vira pra lá E pra cá E daqui dá pra gente Assistir a cama Aqui embaixo Fica a antena Da TV A bolsa Tá por aqui Que leve de bagunça E aqui A gente tem a parte Do espelho ó Foi colocado no espelho Na parte interna Aqui do guarda-roupa Tá bom A gente fazer Outros fotos aqui E tem muito espaço Pra guardar as coisas Daqui Vocês podem ver Aí saída daqui A gente vem aqui Pra esse canto aqui Que foi que eu pensei Da primeira vez Que eu vi esse canto Eu já imaginei o que Pintadeira Minha pintadeira aqui Muito bonita Guardando as minhas Maquilagem aqui Minha Minha bagulho Tudo Tem muito espaço Gente O que mais tem aqui É espaço Aqui nesse apartamento Tem essas duas Prateleiras maiores Do nada É uma mala Gente A mala tá aqui Aqui tem mais espaço Aqui também Dá pra organizar Aqui As minhas coisas Beleza? Uma coisa que eu só vou fazer É mandar fazer Um tampo de vidro Pra colocar aqui Nesse Móvel Porque Vai sujar E aí mancha Então Eu acho melhor Fazer Um tampo de vidro Pra proteger Toda essa parte Aqui de cima E aqui temos Uma linda janela Com uma vista Solar Natural Com luz Natural Adentrando O meu AP Bom minha gente Então esse é O meu AP Minha nova casa Espero que vocês tenham gostado Que não tenha ficado confuso Pra vocês Porque eu sou uma pessoa Muito confusa Já nasci confusa Mas eu espero que vocês tenham entendido Como é que funciona Mais ou menos Aqui cada cômodo E como é que é Ficou confuso isso? Quem tá confuso sou eu Não esquece de comentar O que que tu achou Se tu gostou Da minha residência E se tu não gostou Tu já sabe Tu não comenta Vou deixar pra você assistir Esses dois vídeos Aqui do lado Não esquece de se inscrever No canal E me seguir lá no Instagram Arroba que essa Só não se inscreve Por lá Beijo Até o nosso próximo vídeo Tadão Ai eu cuspi Eu dei Ai se você não Eu vou cuspir Não sou eu Eu vou cuspir